Você está menosprezando a experiência dos mais velhos? Cara, os jovens sempre menosprezaram a experiência dos mais velhos, sempre. Eu me lembro das minhas idiotices sem tamanho. Sempre achando que meu pai e minha mãe não sabiam de nada. Oh, é, isso rola. Sabiam de nada. É ruim. Coisa nenhuma. É ruim. Sabe que eu era o cara, o esperto, o sacano, o malandro. Sabe tudo. Eu quero o bicho, o pegador. O mundo é meu. Meu. Eu que sou, eu que mando. Quanta idiotice. E os bichinhos tentando me dizer, tentando me dizer, me dizendo, mas eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu me lembro até do dia que eu cheguei em casa tão superior, ainda não convertido, aí quis puxar um papo com meu pai sobre Freud, super ego, id. Ah, você mandou essa? É, vim com aquela estrutura. E de ego e super ego. É, e de ego e super ego, com aquela estruturazinha. Teoria topográfica. Aí, cara, o papai ficou ouvindo assim, falou, sim, mas o que que tem? Aí eu falei assim, você já ouviu falar disso? Ele falou, aí me deu uma aula. Putz. Quase meia hora falando. Acabou. E eu ali, com os meus 16 anos, fui me sentindo um idiota. Tudo que é cara legal que eu conhecia de filosofia, parecia que tinha sido inventada ontem. Aí eu falava, ele dizia, eu lia isso no tempo que eu ficava no interior do Amazonas, com 15 anos, cuidando do seringal do meu pai, dos 15 aos 18. Eu levava montanhas de livro, aí eu li, eu li todo esse povo. Ele saia dizendo aquele conhecimento íntimo da literatura universal, clássica. E eu sei empenado. É, é. Eu sei tomando uma empenada. É. Aham, é. Até de mulher, que eu achava que eu entendia muito mais por causa da variedade. Sim. Mas na hora da prática, quando eu ia conversar, eu via que eu não tinha andado nada. Não tinha andado nada. No que dizia respeito à consciência e relacionamento. É porque tem coisa que é só o tempo. Só que nada suprime o tempo. E nada pode vencê-lo. É. Agora, eu dizia, a juventude sempre foi desperdiçada nesse afano jovem. Sem aproveitar a velhice, a sabedoria do velho. Agora, estas gerações atuais desprezam ainda mais. Porque o gap é maior, não é, cara? Não, é só na tecnologia. Como eles veem você, por exemplo, a minha netinha ali, a tua filha, também deve ser a mesma coisa, né? Esses dedos já nasceram destroncados, eu acho. Sim. Esses daqui. É enlouquecedor. Aí, ela me vê ali, eu não sou do tipo que vai assim, né? Mas eu vou por aqui assim, tá, 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 mas é segurando aqui, o que trabalha é só o direito. Porque eu não tenho a mesma agilidade, eu perco mais tempo tentando ficar igual a eles do que indo só aqui no meu dedinho. Então, voar um terço da velocidade, provavelmente. Então, a sem jeitice tecnológica ou a falta de compreensão sobre a tecnologia vigente, dá impressão a essas novas gerações de que aquilo se aplica ao todo da vida. É, isso mesmo. E é só a tecnologia, o cara só não sabe aqueles caminhos digitais. Mas ele sabe caminhos da existência que você, seu idiotinha lindo, vai ter que padecer pra aprender. E você, só porque digita melhor e conhece todos os aplicativos e sabe de tudo, tá pensando que pensa bem e não sabe nada. Olha só. Oh, oh, oh! He on X Games. Você tá menosprezando a experiência dos mais velhos, meu amigo. É, isso aí. Olha, tem certos dribles da vida que você ainda não aprendeu, meu filho. E é um clássico. Entendeu? Olha lá e foi atrás e tá procurando a bola até hoje. Então, por favor, menos. Conversa aqui com o velho. Respeita a polícia, meu amigo. Aqui é um lugar onde tem muito menino, menina de 14, 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos, 21, 22, falando com a gente todo dia. Graças a Deus eu sou um velho que não perdi o diálogo com os jovens. É. Mas você pode estar deixando de aproveitar coisas boas do seu lado ou advertências que não são caretices, que não são implicâncias, que são avisos, sábios, sensatos. Preste atenção. Você tá lutando contra isso?